O resultado mais surpreendente da minha carreira nesses vinte e tantos anos foi quando, e ainda continua sendo, na minha colaboração com o professor Siddhartha Ribeiro, é que as nossas memórias são consolidadas durante o nosso sono e durante fases muito peculiares do nosso sono. Então, quando a gente começa a ficar sonolento e cai no sono, que é um sono de ondas lentas, que a gente chama, que a gente não está sonhando ainda, a gente está entrando na fase de sono. Existe uma reverberação de tudo aquilo que aconteceu no nosso dia, no nosso passado recente. E durante a fase de sono que a gente está realmente sonhando, existe uma expressão gênica espetacular, explosiva, que o Siddhartha acredita, realiza a consolidação dessas novas memórias no universo de memórias que nós tínhamos estocadas no cérebro desde o começo da nossa vida. Então, a demonstração de que existe um processo em que o sono faz parte do processo de acumulação de memórias ou renovação de memórias, para mim foi muito interessante, foi uma das grandes... porque eu não acreditava nisso, eu achava que não era verdade, e um dos meus alunos, os meus alunos mais brilhantes da minha carreira, demonstrou categoricamente que isso ocorre. Isso, para nós, não é um fato corriqueiro. Poucas pessoas têm... e isso explica a importância do sono também, explica uma das funções fisiológicas do sono, porque é tão importante ter um número de horas de sono suficientes durante todo dia, não é toda noite, porque ele é fundamental nessa renovação do nosso arcabouço mnemônico. né? 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 o